Olá, que bom que você está assistindo a essa videoaula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Aqui nesse vídeo, trazendo para você a correção da questão número 7 do vestibular para o curso de Direito da FGV, Fundação Getúlio Vargas, 2023. E o tema da aula é raciocínio lógico, uma questão bem interessante, que propõe o seguinte. Alice tem 2.022 fichas, das quais 1.237 são azuis e as demais são amarelas. Alice colocou todas as fichas em 111 saquinhos com duas fichas em cada saquinho. Sabe-se que há exatamente 525 saquinhos com duas fichas azuis em cada um. O número de saquinhos com duas fichas amarelas em cada um é qual desses? Então, são 2.022 fichas, das quais 1.237 são azuis e as demais são amarelas. Quantas são as amarelas? Basta você pegar aqui 2.022 e dele subtrair as azuis que você acha amarelas. Agora, 12 menos 7, 5. Aqui ficou 11 menos 3, 8. Aqui era 10. Ficou 9 menos 2, 7. Aqui era 1 menos 1, 0. 785 fichas amarelas. Agora, diz que Alice colocou todas as fichas em 111 saquinhos com duas fichas em cada saquinho. E também diz que sabe-se que há exatamente 525 saquinhos com duas fichas azuis. O que significa isso? Significa que se há 525 saquinhos com fichas azuis, duas a duas, ao todo são 1.050 fichas. Porque cada saquinho tem duas fichas azuis. Dobrando isso aqui, dá 1.050, batendo isso do total de fichas azuis. 13 menos 5, 8. Aqui emprestou 1 para cá, virou 11, menos 10, 1. Então, 187 fichas são o que sobra para colocar uma a uma, uma ficha azul e uma amarela. Porque exatamente 525 saquinhos com duas fichas azuis. Ou seja, as que sobrarem vão ser colocadas juntamente com fichas amarelas, um azul e uma amarela. Então, se você for encontrar um número de saquinhos com duas fichas amarelas em cada um, primeiro você tem que pegar as fichas amarelas que vão fazer par com as azuis, que não foram duas a duas, e subtrair do total para depois dividir duas a duas a sobra. Então, 785, que são o total de fichas amarelas, menos as que vão ser colocadas uma azul e uma amarela, que são 187 aqui, para fazer par com essas azuis, para irem duas para cada saquinho, né? Um amarelo e um azul. 15 menos 7, 8. Aqui emprestou 1, virou 7. 17 menos 8, 9. Aqui emprestou 1, virou 6. Menos 1, 598. 178, fichas amarelas são as que sobraram para serem agrupadas duas a duas, né? Nos saquinhos. Então, agrupadas duas a duas, vamos dividir por 2. Aqui dá 9, sobra 1, dá 9 novamente. Então, o número de saquinhos com duas fichas amarelas em cada um é 299. E não deixe de assistir aos demais vídeos com a correção das demais questões. Você que está aí se preparando para o vestibular, para o Enem, para os concursos públicos. Olha, essas questões são muito interessantes. Dá para você assimilar muitas habilidades, ok? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Espero que você tenha gostado. E te convido a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.